Fui criado na campanha em lancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estelada, a quinta chaleira já quase no clarealgia Eu pingo de arrem, relixando a esprevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sonho, e lá no piquete relixou outro todinho